Uma pergunta que serve pra mim, Gabi, serve, eu acho, pra muita gente isso, porque, no meu caso, quando eu tô com a vibração baixa, a energia não tá muito boa, a gente sente que dentro de casa, às vezes, entra aqueles coleguinhas indesejáveis, que, na verdade, são espíritos zumbeteiros, obsessores, que, muitas vezes, a gente tá deitado e parece que sente aquele supapo no ouvido ou no pé. Então, existe alguma receita, tipo, alguma simpatia, ou algo que a gente possa fazer, além da oração, pra impedir que esses espíritos entrem dentro da nossa casa? Vigiai, orai, na porta, um pé, na porta do lado esquerdo de quem entra, lado esquerdo de quem entra, um pé de espada de São Jorge, que ela vai matar, né, que é espada, com nove pregos enferrujados e enterrados, nove a cabala de São Jorge. Lá dentro, bom, vai ter que fechar o umbigo 60 dias, fecha de manhã, só tira, na hora que deitar, deitou, tira, levantou, põe, toma banho, tira, parou o banho, põe. Lá em limpar a casa, segunda, quarta e sexta, balde com água, um pouquinho de anil e uma pedrinha de cânfora batida, passa nos azulejos, isso é maravilhoso. Salmo 66, em voz alta, feito louco, não fica um, não fica um. Tudo, sai tudo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.